Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre CLT, que é Consolidação das Leis do Trabalho. Mais especificamente, vou esclarecer a seguinte dúvida. Será que um empregado pode se recusar a assinar uma advertência do seu patrão? Será mesmo que ele tem esse direito de recusar a assinar uma advertência do seu chefe? Então confira aqui nesse vídeo. Mas antes de esclarecer essa dúvida, pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal, pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são postados aqui para você. Curta a nossa página no Facebook, que é o facebook.com.br contabilidade tv e siga aí no Instagram, arroba contabilidade tv. Bom pessoal, vamos ao que interessa, que é falar sobre o assunto central do vídeo. A verdade é que não é incomum a gente ver vários e várias casos que um determinado empregado recebe uma advertência escrita, por exemplo, do seu patrão e simplesmente ele recusa a assinar. Ah, ele acha que aquilo não é justo, então ele não quer assinar aquilo ali. Então isso acontece muito, pessoal. A advertência escrita, depois da advertência verbal, é uma punição leve, né? Que o empregador, ou seja, que o chefe, pode dar ao seu empregado quando ele comete alguma falta. Mas assim, gente, uma dúvida muito frequente é a seguinte. O que que acontece, o que que ocorre quando um empregado se recusa a assinar uma advertência? O empregado, ele pode realmente recusar a assinar uma advertência do seu chefe, né? Será que o empregado tem esse direito? E será que o patrão, ele pode também dar advertência como ele quiser, porque ele é o chefe? Vamos ver aqui então nesse vídeo. Na verdade, gente, se o empregado realmente cometeu alguma falta, ele tem que ter cometido alguma falta, como por exemplo, faltar de maneira injustificada ao trabalho, desobedecer ordens diretas do superior, né? Tipo, toda hora ele desobedece ao seu chefe. Então, quando ele falta sem injustificar, aí o patrão acha melhor, muitas vezes, dar uma advertência porque ele faltou, porque ele não está obedecendo as ordens, porque ele não está fazendo nada direto ali, né? Nesse caso, o patrão pode sim dar uma advertência escrita aí para ser um empregado. Mas assim, gente, e se o empregado mesmo fazendo uma coisa errada, fazendo a cagada dele lá, né? E mesmo assim, o empregado ainda assim não querer assinar. O que acontece nesse caso? Bom, gente, nesse caso, é aconselhável que o patrão pegue a assinatura de pelo menos duas testemunhas que presenciaram o fato ocorrido. Duas testemunhas que viram a recusa do empregado em assinar a advertência. Então, nesse caso, o patrão tem que pegar duas assinaturas aí, né? De duas testemunhas que viram que o empregado está errado nessa situação realmente, mas ele simplesmente, errado, se recusa a assinar a advertência. Então, é assim que é o procedimento aí do chefe, né? Dessa maneira, o patrão fica tranquilo para comprovar a advertência em uma suposta ação judicial que possa vir a acontecer lá na frente, né? Porque a gente sabe que tem empregado que é cheio de rolo mesmo. O cara faz tudo errado, ainda por cima, não quer assinar a advertência e ainda por cima, quer botar o patrão no pau na justiça se fazendo de vítima. Nesse caso, o patrão estaria blindado, né? Porque ele já conseguiu duas assinaturas de duas testemunhas mostrando que aquilo realmente aconteceu e que não foi simplesmente uma perseguição ao seu empregado, né? Porque assim, gente, assim como o empregado ali ele não é obrigado a assinar uma advertência ou fazer algo que não aconteceu, né? Assinar a advertência de algo que não aconteceu tipo produzir provas contra ele mesmo também o patrão não pode simplesmente abusar da sua posição de chefe e sem o empregado ter feito absolutamente nada de errado forçar ele a assinar uma coisa que ele não fez, né? Aí estaria errado. Quando o patrão ali força o empregado a assinar alguma coisa que ele não fez o patrão está errado, né? E o empregado não tem obrigação nenhuma de assinar. Mas existe o outro lado da moeda, né? Que às vezes o empregado fez alguma coisa errada falta injustificado direto, né? E aí, mesmo assim, ele não quer assinar a advertência porque na cabeça dele ele acha que está certo e o patrão está errado, está perseguindo ele e resolve meter o patrão no pau. Nesse caso, o patrão seria a vítima, né? Nesse caso, para o patrão não ser a vítima de um empregado mal intencionado o patrão tem que procurar aí duas testemunhas para poder assinar e caso aconteça um processo judicial lá na frente, né? Na justiça do trabalho o patrão está blindado aí dos empregados espertinhos, né? E o mesmo vale também para os empregados, né? Quando o patrão persegue ele e não tem fundamento nenhum cabe a você, né? Usar de testemunhas usar de provas contra o seu chefe também, né? Vale lembrar que a lei geralmente está a favor do lado mais fraco no caso de leis do trabalho então, geralmente é o patrão que tem que ter as provas mesmo para poder, abre aspas, ferrar o empregado o empregado consegue ferrar o patrão mais fácil então, por isso que o patrão tem que se blindar aí beleza pessoal, então é isso, né? Então é assim que é o procedimento nesse caso Por outro lado, né? Para finalizar o vídeo o patrão não pode sair dando advertência por qualquer coisa que o empregado faça dentro do trabalho Para que uma advertência seja expedida ao empregado é condição primordial que tenha existido uma falta por parte do funcionário Sendo assim, pessoal caso o patrão esteja dando uma advertência apenas como forma de perseguir o empregado e forçá-lo a pedir demissão o empregado não deve assinar a advertência e ainda deve coletar o máximo de provas como, por exemplo, testemunhas, gravações coletar provas o máximo possível para comprovar que o seu chefe está agindo de má fé e aí sim botar ele no pau então existe os dois lados da moeda nessa questão aí beleza pessoal, é isso quero que você compartilhe esse vídeo o máximo possível para esclarecer as pessoas todo mundo aqui conhece alguém que trabalha como empregado muita gente tem amigos que são patrões já passaram dificuldades com essa questão aí então passe o vídeo para os seus amigos dê o máximo de joinha no vídeo para poder ajudar eu te ajudo, você me ajuda eu te ajudo, você me ajuda você me ajuda, eu te ajudo então compartilha esse vídeo aí inscreva-se no canal pois só assim você vai ficar sempre atualizado com novos vídeos postados aí para você muito obrigado que assistiu o vídeo até a próxima sucesso na sua vida que Deus te abençoe pois se Deus não somos ninguém fui! então pessoal se você gostou desse vídeo é muito importante que você clique no botão gostei dê um like no vídeo para poder ajudar e mais importante que isso é você clicar no botão aqui subscribe ou se tiver em português no botão inscrever-se que é esse botãozinho aqui pois só assim você vai ficar inscrito e ter novas atualizações para você e mais importante também é você clicar aqui nesse sininho aqui do lado clica no sininho pois toda vez que você clica no sininho aí agora em diante você vai receber todas as notificações em tempo real aí na telinha do seu celular então é isso pessoal muito obrigado a quem assistiu o vídeo e até a próxima sucesso aí na sua carreira que Deus abençoe pois se Deus não somos ninguém fui!